Olá, gurias e guris! Hoje é 16 de abril, terça-feira santa e eu estou vindo aqui explicar para vocês por que não teve vídeo do VEDA hoje. O vídeo de hoje já está pronto, eu tenho alguns vídeos prontos para o VEDA e eu gravei em momentos alegres, em momentos de empolgação, de felicidade e é assim que eu quero estar aqui no canal com vocês e eu não estaria assim para responder os comentários, para interagir com vocês no momento em que o vídeo viesse para o canal, então eu cancelei. Pelo mesmo motivo que eu explico no vídeo do Bernardo e da escola em Suzano, eu não estou no clima, não condiz com o meu coração, com o meu estado de espírito. hoje, desde ontem, com um incêndio na Catedral de Notre Dame. Eu tentei gravar esse vídeo ontem, mas eu estava muito emocionada, eu gravei, mas eu percebi que eu não podia trazer isso para o canal, porque eu já não estou postando vídeo do VEDA por não estar me sentindo bem, daí posto um vídeo onde eu estou completamente triste, também não condiz com o que eu quero para o canal. Não vou me alongar muito nas explicações, porque eu quero postar esse vídeo o mais rápido possível e também porque eu não quero me emocionar aqui no vídeo. Basta dizer que era uma obra-prima da arquitetura e enquanto eu via as imagens da Catedral pegando fogo, eu pensei muito nas relíquias, mas agora já veio a notícia de que a coroa de espinhos e o manto foram salvos. E vendo as chamas consumirem Notre Dame, eu pensei muito no livro de Vitor Hugo, que quando ele escreveu, ele escreveu com a intenção de salvar Notre Dame, que estava em ruínas. E ele percebeu que para ela ser demolida era uma questão de tempo, porque era a época da Renascença e as obras góticas eram tidas como feias e grotescas. As pedras da Catedral de Notre Dame foram até mesmo utilizadas para construir pontes. Ela estava indo para a demolição e então Vitor Hugo, com a intenção de salvá-la, escreve Notre Dame Paris, eu não sei pronunciar direito, mas é o livro do Corcunda de Notre Dame, aonde tem o incêndio da Catedral e assim ele conseguiu resgatar a admiração pela arquitetura gótica medieval e não só entre os franceses, mas em todo o mundo despertou a admiração pela arquitetura, pela beleza da Catedral de Notre Dame. É uma tragédia em tantos aspectos, não só como o templo sagrado dos cristãos sendo destruído, mas um templo de quase 900 anos. Bom, eu não vou me estender porque eu ainda estou emocionada e só quero dizer que ainda é mais trágico que tudo isso tenha acontecido na Semana Santa. Isso não teve vídeo hoje, mas não se preocupem, amanhã o Veda volta normalmente. E eu peço aos meus inscritos católicos que rezem Mave Maria, não apenas para que a reconstrução de Notre Dame seja feita fielmente, mas pelo povo francês, para aqueles que resgatem a fé católica, a fé cristã. É isso, espero que me compreendam pela falta de vídeo hoje, mas como eu disse, amanhã o Veda volta normalmente. A Catedral de Notre Dame O materialagement, todos vocês querem exercício canal! Amém! 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 Obrigado.